Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, um vídeo lá na ISAM mostrando utilidades domésticas que eu sei que é um tema que vocês gostam, vocês tem me pedido bastante, então resolvi fazer o vídeo ficou um pouquinho longo, então espero que vocês gostem, a loja tem muita coisa mas eu quero que vocês assistam primeiro essa parte pra depois eu conversar com vocês olha só, uma jarra de vidro com capacidade de 1,5 litro, ela tá saindo por R$15,48 essa outra jarra aqui, ela tem a capacidade de 1,3 litro, ela tá saindo por R$15,48 e tem esse outro modelinho aqui, que ele é mais quadradinho, que tá saindo no mesmo valor, tá? olha só, ele tá saindo por R$15,48 e as duas vêm com tampa, tá? esse aqui é o conjunto para suco Atenas, ele vem com 7 peças, tá? a jarra e os 6 copos, ele tá saindo por R$36,98 tem também esse conjunto para suco Dubai, ele tá saindo por R$37,98, ele também vem com 7 peças tem esse jogo aqui, que é uma jarra, tá? e copos, são 7 peças no total ele tá saindo por R$24,98 o conjunto, tá um preço muito bom essa aqui é uma suqueira de vidro, tá? tem capacidade de 4 litros, tá saindo por R$38,48 esse jogo de copos aqui vem com 6 copos, com capacidade de 300ml, sai por R$24,98 esse aqui, olha, é um jogo de copo azul, são 6 peças, tá bom? em vidro tá saindo por R$33,98 olha só, esse aqui é igual aquele modelo azul, mas ele é transparente, tá? ele tá por R$30,98, o jogo com 6 peças esse aqui é um outro jogo de copos, são 6 copos de 420ml, tá saindo por R$27,98 tem aqui, olha, taça de vidro para milkshake, tá? tem 3 peças nessa caixa por R$21,98, é de 380ml o copo esse aqui é o jogo de taça daqui pra cerveja, da marca Nadir sai por R$31,98, o conjunto com 6 peças essa aqui é uma outra taça de vidro para cerveja, capacidade de 400ml são 6 peças, tá? tá saindo por R$49,98 porque elas são assim, gente, personalizadas, tá? olha, super diferentes gente, essas taças de vidro aqui me interessaram porque eu achei muito bonitas bem diferentes, olha, vem com frases de cerveja não que eu beba cerveja, mas eu gosto de coisas diferentes e ó, tem esse outro modelo aqui também o preço aqui de ambos está saindo por R$9,98 mas como eu sempre falo pra vocês, confira o preço no ato da compra porque às vezes o produto tá na partilheira errada, entendeu? aí eu não tenho como garantir o preço pra vocês, tá? então quando vocês forem comprar, vocês confirmem os valores certinhos das unidades esse aqui é um outro jogo de copos ele tem duas unidades, tá? e aí tem algumas estampinhas diferentes também ele tá saindo, olha, por R$9,98 esse copo de vidro aqui, ele é com tampa tá? ele tem tampa e é canudo ele sai por R$6,98 tá? olha, o canudinho dele é flexível, tá aqui dentro gente, ele é bem pesado, porque eles compram um bom mesmo, sabe? essa aqui é a linha Gourmet é um prato com tampa, que é aquelas pra tapabolos, sabe gente? olha, R$29,98 ai, eu achei tão lindo, gente, é bem grandão sabe? olha comparado com a minha mão é bem grande e aí tem esse outro aqui, que o prato ele é com pé e tampa, tá? que ele tá por R$36,98 tem esse conjunto para sobremesa aqui da linha Egito vem com 12 peças, tá? são 6 taças de vidro e 6 colherzinhas tá saindo por R$34,98 e tem esse outro conjunto aqui para sobremesa o Paradise são 6 taças e 6 colherzinhas 12 peças no kit, R$34,98 esse aqui é um conjunto para sobremesa olha, um dos potinhos tá aqui fora pra vocês verem ele vem com 7 peças ele tá saindo no valor de R$31,98 olha só, acho que esse aqui ele é um potinho pra mel tá? porque ele tem aqui uma abelhinha uma florzinha parece que é de mel, gente tá marcando aqui R$7,98 a unidade e tem essas canecas aqui lindíssimas ó que vem com o canudinho, tá? ó, essa caneca aqui da coleção frutti, ó kiwi laranja tem 400ml de capacidade tá saindo por R$7,48 e aí o canudinho ele é assim esse aqui é um conjunto de prato raso, tá? de 24cm ele tem 6 peças tá saindo por R$41,98 ele é da Duralex também da Duralex tem esse outro aqui ele é um aparelho de jantar tá? ele tem 16 peças sai por R$94,98 é aqui, olha, tá mostrando que são deixa eu ler pra vocês, tá? olha, são 4 saladeiras 4 pratos de sobremesa 4 pratos fundos e 4 pratos rasos gente, eu não posso abrir embalagem porque não tem nenhum exposto aqui, tá bom? o que tem pra mostrar pra vocês é assim, olha, tá? que eu encontrei aqui esse é o prato fundo esse é o prato raso aí as pessoas dizem ah, mas você não mostrou, gente porque não pode abrir quando tem exposição eu mostro, tá bom? porque eu não vou chegar na loja abrindo as coisas, né? atrapalhando porque não é mostruário pra venda quando tem mostruário assim eu faço questão de mostrar ó, eu encontrei aqui também a saladeira desse kit, tá? ó xizinho dele assim esse aqui, olha ele é um prato raso de 26 centímetros preto e branco muito bonito, por sinal ele é 5,38 olha, lindíssimo esse aqui é o prato raso de 26 centímetros branco ele tá saindo por 5,38 também achei um preço muito bom esse aqui é o prato fundo ele tá saindo por 7,98 e tem também o prato raso que é esse aqui esse é de 23 centímetros tá? esse fundo aqui esse raso desculpa ele é de 24 centímetros ele tá por 7,48 e tem um pratinho de sobremesa de 24 centímetros que ele tá saindo por 6,98 esse aqui, gente é daquele kit lá que eu mostrei pra vocês mas também tem as peças separadas aqui temos aqui prato fundo diamante 22 centímetros tá? ele é um prato temperado inclusive é desse que eu tenho na minha casa mas eu comprei no kit sabe? no kit fechado na época não foi separado esse aqui tá saindo por 3,78 tá um preço muito bom gente esse prato aqui ele é maravilhoso eu posso falar desse porque é o que eu tenho na minha casa, né? os outros eu não posso falar porque eu não tenho ó, esse aqui ele é o prato fundo astral ele tá saindo por 4,98 tá? ele tem 22 centímetros esse aqui é um prato para sobremesa ele tá saindo por 3,98 esse é de 19 centímetros aí tem o prato raso onda que ele tá saindo por 7,98 tá? nossa, ele é muito grande, gente e aí tem o prato fundo que é esse aqui que ele tem 21,5 centímetros tá saindo por 5,98 e tem esse pratinho aqui de sobremesa deixa eu trazer ele mais pra frente aqui, ó pratinho de sobremesa ele tem 19 centímetros ele também é da linha onda ele tá saindo por 4,28 esse aqui é o pote hermético gente, isso aqui é muito bom pra guardar as coisas na geladeira ó e pra carregar marmita também saladinha, enfim coisa que escorre porque ele não não deixa sair, sabe? a crocância do alimento e nem os líquidos ele tem a capacidade de 320 ml tem esse outro pote hermético tem esse outro pote hermético aqui que ele tem a capacidade maior é de 520 ml ele é de vidro e tampa de plástico sai por 10,98 esses potes de vidro aqui eles são ótimos pra guardar as coisas também sabe? ele é copo americano ele é igual o copo oficial sabe? mas aí você pode usar ele como tigelinha mesmo pra guardar alimento enfim tem assim com tampinha branca tampinha verde o kit sai por 15,98 vem com 3 peças ó esse aqui no mesmo estilo do americano tá? olha ele é um pote de vidro esse aqui é capacidade de 600 ml ele é com tampa colorida tá? então tem amarelo tem vermelho tem verde tem branco saindo por 6,98 esse aqui é outro pote de vidro tá? esse aqui é Marinex é vidro e a tampa plástica com esse negocinho aqui olha que permite né? que saia o vapor dentro do microondas ele tá saindo por 12,48 tem também olha várias cores verdinho azul branco tá? então tem uma variedade muito boa e tem ele na versão maior também que são de 2 litros olha também Marinex tá? ó e aqui explica que ele vem com a válvula que é essa aqui tá? e aí olha esse aqui maior né? de 2 litros está saindo por 10,98 falando em Marinex tem aqui uma lasanheira gente só de ouvir o nome lasanha me deu fome hein? ó 3,7 litros tá? quase 4 litros de capacidade isso aqui é muito bom ó a avó do meu namorado tem uma gente maravilhosa é com vidro temperado pode ir no forno tá? ó 36,98 e tem a lasanheira maior que essa aqui gente a capacidade de 5 litros bem maior que a outra hein? tá saindo por 46,98 olha só conjunto de talheres esse aqui vem 24 peças o cabo dele é de mármore bem bonito ele tá saindo por 34,98 tem esse outro aqui também 24 peças ele tá saindo por 33,98 esse aqui da linha Una também 24 peças olha ele tá saindo por 31,98 tem também olha na cor preta e na cor vermelha também esse aqui é um faqueiro de 24 peças por 15,68 está muito baratinho tem assim também olha em outra cor e tem aqui olha o faqueiro no pote tá? olha esse aqui ele é daquela linha mármore que eu mostrei pra vocês o primeiro que eu mostrei 24 peças saindo por 33,98 tem esse aqui olha que é o Love que eu também mostrei o conjunto na caixa ele tá saindo por 31,98 tá? olha esse aqui é o da linha Primavera se eu não estou enganada ele tá saindo por 16,48 tá? aí tem outra cor todos tem 24 peças tá? e aí tem assim também olha por exemplo esse aqui é um conjuntinho com 3 facas aí sai por 6,98 aí tem do mesmo conjunto que são 3 colheres 6,98 tem também olha com 3 garfos também 6,98 você pode comprar sem avulso também e aí tem assim olha esse aqui por exemplo de cabo preto esses aqui são 3 garfos 4,78 tem assim olha 3 colheres que tá saindo por 2,08 gente muito baratinho aí tem também olha esse aqui são as 3 facas que saem por 2,08 gente muito baratinho olha tem assim também que é o garfinho para sobremesa vem 6 nesse que tá saindo por 11,98 e aí tem também assim olha que ele é a colher sabe ó bem pesadinho tá ó vem 6 peças 11,98 e tem assim também olha a faquinha tá vem 6 peças por 12,98 tem aqui olha a concha de inox ela sai por 5,98 tem essa aqui olha que é uma espátula que ela sai por 4,98 lembrando gente que sempre que vocês forem fazer o pedido vocês confiram o preço tá porque as vezes aqui tá com a plaquinha errada ou alguém misturou tá bom então confiram o preço essa aqui é uma colher para sorvete gente é aquelas tops que você aperta assim ó faz tudo sozinha só não faz o sorvete né você precisa ter esse aqui sai por 9,48 um rolo de massa ó ele tem o cabo plástico esse aqui tá saindo por 10,98 e tem assim de várias outras cores tem aqui vários kits de churrasco tá que tem essas facas gigantes vou mostrar alguns pra vocês esse aqui olha ele tá saindo por 29,98 tem esse aqui olha com 3 facas 13,98 esse aqui 8,48 esse aqui olha 39,98 olha essas faconas aqui da Tramontina menina olha isso aqui isso aqui é pra matar o boi na unha ó 13,78 tem olha espremedor de limão gente esse aqui é de alumínio tá olha ele tá saindo por 9,98 e tem de outras cores gente esse aqui é um cesto de cozimento eu nunca tinha visto pessoalmente só na internet incrível olha isso aqui gente adorei ele faz assim pra colocar em cima da panela fica assim gente adorei quero muito um desse ele fecha olha ele fecha assim tantos, gente olha que legal eu nunca tinha visto pessoalmente vocês já conheciam porque eu não conhecia eu tô vendo pela primeira vez prazer Mariana cesto de cozimento a vapor esse aqui tá 6,98 gente se vocês tiverem interesse em ver essa parte aqui de silicone essas partes de potinho vocês me avisam que eu gravo pra vocês em outro vídeo tá bom pra esse vídeo aqui não ficar enorme porque aqui tem muita variedade gente olha isso aqui que legal é um kit de limpeza pra cozinha tá pra deixar na pia três peças tem de várias cores ó tem o lixinho o rodinho e o negocinho de colocar bucha e detergente o kit a gente tá saindo por R$11,48 tá um preço muito bom e aí tem branco verde preto rosa se você preferir tem a individual tá olha que não tá no kit ela tem capacidade de 6,5 litros sai por R$6,98 tem de várias cores também branca, preta rosa verde essa lixeira aqui maior que a gente deixa no chão né que vem com pedal é de 12 litros ela tá saindo por R$12,98 e aí tem de outra cor também outro kitzinho de pia esse aqui olha vem com o lixinho com tampa o porta sabão e o porta detergente tá é de plástico esse aqui tá saindo por R$4,18 vem com três peças e aí tem essa outra opção aqui que ela é com florzinha desenhada no mesmo padrão do outro tá o lixinho também vem com tampa sai por R$3,78 e tem opção de cores também olha só aqui gente muito bacana tem várias opções de varaz somente pra quem mora em apartamento esse aqui é ótimo pra pendurar meia, cueca, calcinha ocupa pouquíssimo espaço tem de várias cores tá saindo por R$4,68 tem esse outro modelo aqui olha que ele também é ótimo tá esse aqui é o tamanho 2 que também é pra pendurar essas peças menores ó tá saindo por R$8,48 esse aqui olha ele é ótimo vou mostrar aqui pra vocês como que ele é ó ele possui um gancho com trava pra não cair e ele é pra pendurar assim na minha casa tem um desse gente maravilhoso você pendura todas as camisas aqui depois não precisa nem passar ó esse aqui é com 10 cabides ele sai por R$26,98 isso aqui vale muito a pena gente isso aqui desde que eu moro em apartamento isso aqui salvou a nossa vida na verdade eu acabei de encontrar o meu é exatamente esse aqui quem me acompanha há muito tempo no canal sabe que eu tenho ele que é exatamente esse aqui gente ele é branco azul é igualzinho ó e ele é bem mais barato ó ele sai por R$14,98 ele é maravilhoso esse aqui por exemplo é roxo né mas o meu é azul é igualzinho esse aqui da foto idêntico idêntico esse baral aqui é o tamanho 5 gente ele é bem reforçado também pra pendurar peças pequenas ele tem 24 prendedores tá bom e ele sai olha por R$11,98 esse aqui olha ele é tamanho 3 ele vem com 24 prendedores tá olha ele tá saindo por R$12,48 esse aqui gente ele é dobrável então terminou de usar dobrou guardou aí você fala assim ah caixeta mas eu não quero esse daí não eu quero o tradicional temos aqui também ó esse aqui é o varal em aço tá ó 20 metros de fio tá saindo por R$1,88 não vai lavar e pendurar roupa quem não quer né porque tá muito barato e aí tem também a versão com fio menor tá bom que é o mesmo fio de aço mas de 15 metros tá saindo por R$1,48 e aí tem a versão mais barata ainda menina olha isso esse aqui é com 10 metros de fio de aço ele sai gente por menos de R$1 ele sai por R$0,98 esse aqui é o varal comum aquele varal de nylon que a maioria das pessoas tem em casa esse aqui com 10 metros ele tá saindo por R$1,98 olha esse aqui é o rodinho de pia ele sai por R$2,68 olha esse aqui é uma bucha pra lavar roupa com cabo gente isso aqui é ótimo adorei já quero uma dessa pra mim porque a gente fica com as mãos na outra cai tudo né esfola todos os dedos no tanque olha esse aqui sai por R$5,68 tem esse outro modelo aqui olha que ele não tem o cabo mas ele é mais anatômico acho que não escorrega muito ele dobra assim mas ele vai esfregando as coisas tem de várias cores R$4,38 e tem essa tradicional aqui que todo mundo já deve ter tido ou viu na casa da avó que é essa aqui entendeu essa aqui sai por R$1,78 olha só gente prendedores de roupa 12 unidades menos de R$1,98 tem também esses aqui de plástico olha que eles são um conjunto tá olha são 24 unidades eles são assim coloridinhos lindos sai por R$6,98 tem esse aqui olha que são 36 peças também são coloridinhos sai por R$6,48 e tem essa versão menor que são 24 peças desse coloridinho que eu mostrei pra vocês que sai por R$4,48 esse kitzinho de pia aqui ele é igualzinho aquele outro que eu mostrei pra vocês mas sem a lixeirinha tá vem só o rodinho e o porta esponja e detergente esse aqui gente sai por R$3,48 tem aqui olha a porta sabão em pó R$6,98 tá ele assim olha e aí tem a versão que é um pouquinho maior esse aqui é de R$1,600 que sai por R$7,98 gente vocês viram quanta coisa eles vendem de tudo 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 não só a parte de utilidade doméstica mas também decoração brinquedos inclusive eu já postei esses dois temas aqui pra vocês vou deixar linkado aqui embaixo a parte de brinquedo deles gente é sensacional a parte de decoração tem muita coisa muito mais do que eu mostrei no vídeo tá porque a loja assim é gigantesca é uma loja de departamentos tem coisa pra patch tem ferramenta tem de tudo o mínimo pra compra na loja são R$300 mas calma como eu falei pra vocês a loja tem de tudo então você gasta R$300 assim ó não adianta vocês virem falar pra mim que não dá pra gastar R$300 porque eu conheço as senhoritas eu sei que é só dar 3 notinhas de 100 que ela desaparece rapidinho então lá não vai ser diferente garanto pra vocês que a gente gasta gente R$300 assim ó numa risadinha só eles parcelam em até 4 vezes sem juros no cartão de crédito e se você pagar a vista eles te dão até 3% de desconto então aí você escolhe se você prefere dar aquela parceladinha pra poder levar mais ou se você vai pagar no dinheirinho pra ganhar o seu desconto e agora aquele momento fatídico caixeto não posso ir pra São Paulo como é que eu compro os meios pra compra gente são indo na loja física escolhendo pessoalmente mas se você não for de São Paulo calma não precisa ficar nervosa eles trabalham com site com televendas com representantes que são de várias cidades que podem ir até você caso tenha algum próximo aí da sua região algumas pessoas questionaram no outro vídeo como que faz pra acessar o site como que eu compro se você não tem preço gente eu acredito que você tem que fazer o cadastro primeiro assim que seu cadastro for ok bonitinho aceito você consegue ver os preços e ir colocando no seu carrinho pra fazer o seu pedido então tenham paciência gente tudo isso é um trabalho de formiguinha acessem o site ou liguem no televendas e tirem todas as suas dúvidas e uma última coisinha muito importante que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam no vídeo o que vocês gostaram o que vocês querem ver de utilidade doméstica de decoração comenta aqui gente pra eu trazer mais esse tipo de vídeo pra vocês que eu sei que vocês gostam mas vocês pedem e as vezes fica assim com vergonha de comentar comenta aqui menina pra eu poder te dar um coraçãozinho responder o seu comentário poder te ajudar com as suas dúvidas me conta o que você achou mais fofo o que mais você quer ver porque tem coisa demais o mundo inteiro é pra gente desbravar juntas e manda esse vídeo pra uma amiga sua e fala assim amiga conhece o canal da caixeta que essa menina é incrível e humilde demais né gente brincadeiras à parte chama as amigas fala pra elas virem conhecer também esse mundo baratinho de 25 de março e braço que eu tô sempre mostrando pra vocês dá trabalho mas a gente corre atrás pra fazer um conteúdo ótimo pra vocês eu espero muito que vocês sempre fiquem por aqui porque novidades por aqui menina não acaba mais eu vou ficando por aqui beijó tchau tchau